A Operação Escola Segura vai continuar. A informação é do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que atualizou os números da operação nesta quinta-feira. Desde o dia 5 de abril, quando começou o monitoramento das mensagens de violência na internet, mais de 300 pessoas foram presas e há 1.700 casos suspeitos de ataques no país que estão sendo investigados. A Operação Escola Segura está sendo coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo o ministro, os dez jovens apreendidos foram localizados por meio das redes sociais. Até agora, mais de mil pessoas foram levadas às delegacias para prestar depoimento. Em todo o país foram cumpridos 302 mandados de prisão, 270 mandatos de busca e apreensão de suspeitos que ameaçavam atacar escolas. Falou em nazismo, falou em neonazismo, ameaçou escola, ameaçou comunidade escolar, disse que vai fazer ataque, nós estamos pedindo a prisão. A polícia ainda analisa mais de 1.700 casos. Uma das sedes das investigações é aqui nesse prédio da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília. Até o momento, são 812 solicitações feitas por autoridades policiais para remover e investigar perfis, páginas da internet e contas de aplicativos de mensagens. Mas teve empresa que não colaborou e sofreu processo administrativo. Este que não respondeu está sujeito à continuidade do processo administrativo, que, de acordo com a lei, poderá levar à aplicação de sanções. Nesta quinta-feira, o governo tomou mais uma medida. Lançou um movimento pela paz nas escolas. Com o tema Tamo Junto Pela Paz, o governo federal quer envolver estados, municípios e a sociedade civil para juntos desenvolverem uma cultura de harmonia e de boa convivência nos estabelecimentos de ensino de todo o país. Estou comunicando às famílias, à sociedade, que o presidente Lula decidiu que a Operação Escola Segura vai continuar. Eu diria que é uma atitude de tranquilidade com vigilância.